Hoje quando eu a vi Quando eu olhei em seus olhos Vi que o nosso amor tinha chegado ao fim Trago dentro do meu peito Aquele amor sem jeito Que só me fez sofrer Tudo não passou de um sonho Essa realidade que eu quis viver Brincadeira que foi crescendo Me envolvendo, eu e você Lembranças de um amor antigo Sei que é preciso tentar esquecer Eu e vocês, cantando assim Amor antigo Mas agora estou sozinho Voltando o caminho a procurar Alguém que me dê carinho De tudo aquilo que eu vivo a sonhar Trago dentro do meu peito Aquele amor sem jeito Que só me fez sofrer Tudo não passou de um sonho Essa realidade que eu quis viver Brincadeira que foi crescendo E envolvendo, eu e você Lembranças de um amor antigo Sei que é preciso tentar esquecer Shalalalala Shalalalala La-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la Shalalalala 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 La-la-la-la-la Transcrição e Legendas Pedro Negri